Eu vou trazer agora, aqui ao lado da Cláudia Brandão, as informações no estado do Piauí para a Covid-19. Os números mais recentes que foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram confirmados 4.243 casos, descartados 5.481 casos. Testes negativos foram 31.869, esses testes rápidos feitos com pacientes que estavam suspeita da Covid. O seguinte, 422 pessoas tiveram alta depois de receberem tratamento no hospital. 138 pessoas morreram. Então, nos últimos dias, o Piauí registrou anteontem 9, ontem 15 e agora 4 casos de mortes nesses últimos dias. Cláudia Brandão, os números são, oscilam, números de mortes no estado do Piauí, girando aí em torno dos 15, 9 e hoje 4 casos menos do que o que se registrou nos últimos dois dias. É, mas ainda estamos, infelizmente, ainda subindo, como a gente já analisou aqui, nós estamos bem próximos de chegar àquele estágio de platô onde se estabiliza, né? Tem sempre esse pico antes, depois a gente tende a estabilizar. Em Teresina saiu hoje um dado que de 24 de abril a 24 de maio, nesses 30 dias, o percentual de crescimento de novos casos da Covid-19 chegou a 87%. 87%, portanto, os dados oficiais do Poder Público Municipal. Vamos a mais informações a respeito da Covid-19. Esse é um dado que é muito importante ser acompanhado diariamente, que é o número de leitos ocupados no estado do Piauí. Atualmente, nós temos 159 leitos de UTIs ocupados, com 87 leitos de UTI livres. Os leitos de estabilização, tem 44 que estão livres e podem ser ocupados. Se somados os leitos de UTI com os de estabilização, 160 estão ocupados e 131 estão livres. Já passamos dos 50% do número de leitos ocupados, inclusive dos de UTI. Dos leitos clínicos, 325 leitos ocupados, 531 leitos livres. No estado do Piauí, levando-se em consideração os leitos de UTI, cresce a mancha vermelha, cresce o número de leitos ocupados e cresce também o alerta em relação a essa ocupação. São 159 leitos ocupados dos 246 que hoje existem no estado do Piauí. Eu gosto sempre de mostrar essa mancha vermelha crescendo de ocupação. À medida que a gente for respeitando o isolamento social, nessa reta final até a abertura gradual, nós vamos conseguir baixar esse nível aqui. Então, é muito importante que a gente permaneça em casa, não só para evitar o contágio pela Covid-19, como para evitar, por exemplo, acidentes de trânsito, que estão sendo responsáveis também pela ocupação de parte desses leitos. Cláudia? Não tenha dúvida. A gente tem que lembrar, como a gente tem falado muito em Covid, e as pessoas acham que todos os leitos de UTIs do estado do Piauí, assim também como da capital, estão disponíveis só para Covid-19. Não. É preciso lembrar que há pacientes de problemas cardíacos, pacientes oncológicos, pacientes vítimas de traumas automobilísticos e que podem precisar também desses leitos, Joelso. Está aí, então. Vamos aqui a informações dos gráficos, do gráfico que mostra a tendência no estado do Piauí em relação à Covid-19. Está aqui o gráfico vermelho, aponta para o número de casos registrados até aqui, são 4.243, está? 4.243 casos confirmados. O gráfico vermelho indicando a quantidade de casos identificados através dos testes e os gráficos pretos, a linha preta indicando o número de mortes, são 138 mortes. 5.481 pessoas testaram, mas tiveram os casos descartados, 422 já se recuperaram do tratamento, 31 mil pessoas testaram negativo, ou seja, não possuem a Covid-19, segundo os testes que foram realizados pelo governo do estado do Piauí. Ainda assim, alguns municípios têm registrado um aumento maior proporcionalmente no número de casos da Covid-19. É o caso do município de Seu Arco Verde, Cláudio Brandão, que fica já ali na divisa com o estado da Bahia. Vamos, então, às informações aqui do município de Seu Arco Verde. Lá foram 40 casos notificados, 9 descartados, 20 suspeitos e 11 confirmações. Um caso de pessoa recuperada. Os dados foram atualizados às 7 horas da noite do dia 25 de maio. O município resolveu aderir a um lockdown, fechamento completo das atividades econômicas. Vamos aqui às informações do boletim. 54 notificações foram descartados. 14 casos, 18 suspeitos e 22 confirmados, mostrando a diferença do número de casos que foram registrados entre o primeiro levantamento e o dia 26 de maio, que foi justamente o anteontem, os dados de anteontem. Mudou já. No dia 27 de maio, que foi ontem, foram 67 notificações, 16 casos descartados, 27 suspeitos e 23 confirmados. Essa velocidade no crescimento é que está fazendo, tornando assustador o número, o comportamento do vírus lá em Seu Arco Verde, Cláudio. E essa velocidade tem uma explicação. Quando as pessoas não respeitam o distanciamento, começam a ficar muito próximas umas das outras, sem a devida proteção do uso da máscara, acaba havendo uma disseminação grande. Nós conversávamos aqui ontem com a doutora Elna, que é infectologista e atual diretora do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, e ela explicou que cada pessoa pode transmitir, em média, para mais duas pessoas. Então, está aí a explicação, Joelso. Está aí, então. Então, Cláudio, vamos aqui conhecer um pouco mais do município de Seu Arco Verde, um município com 7 mil habitantes aproximadamente, população estimada em 2019, nos levantamentos que foram feitos por lá. Não é um município grande, o que espanta ainda mais, quando se leva em conta os números de casos confirmados da doença. Vamos, então, aqui para as informações do município de Seu Arco Verde, município de Seu Arco Verde, que fica na região sul do estado do Piauí, já na divisa com a Bahia, bem no sul do estado do Piauí, lá perto da divisa com a Bahia. Hoje nós conversamos com a responsável pelo controle da doença e o desempenho das atividades econômicas e de saúde lá no município de Seu Arco Verde, que falou a respeito das medidas necessárias por lá de lockdown, o fechamento completo das atividades, o que envolve inclusive a suspensão de atividades que são consideradas essenciais, como farmácias e atendimentos. Vamos acompanhar. Até o dia 18 de maio, a gente não tinha confirmado nenhum caso no município, no dia 18 foi confirmado o primeiro caso, e após esse primeiro caso, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os profissionais da saúde e coordenação, elaboramos novas estratégias para tentar buscar, realizar um rastreamento e tentar buscar novos casos. Então, a gente intensificou, a Secretaria Municipal de Saúde montou um grupo de equipe da saúde específico para poder estar fazendo esse rastreamento dentro da cidade. Nessa semana, realizamos um levantamento de pessoas com sintomas gripais e, diante desse conhecimento, chegamos a mais casos confirmados para a COVID-19. Felizmente, esses casos, são 23 casos, em 10 dias, nós tivemos um aumento muito grande, significativo. Felizmente, todos estão bem, alguns com sintomas leves, a maioria segue a sintomática. Recebemos já uma idosa, que foi o primeiro caso, já está em casa, se recuperando, e temos outra idosa, no momento, internada na UPA, de Saemão do Nato, mas também em quatro estados. Somos uma cidade fronteira, a gente faz limite com a Bahia, então há um tráfego muito grande de pessoas vindo da Bahia, dentro do nosso Piauí também, há um tráfego muito grande. No momento também, nós temos aqui no município um canteiro de obras do consórcio Leão Bahia-Piauí, onde possui uma grande quantidade de funcionários. Esses funcionários são oriundos em vários estados do país e, dentro desses estados, muitos casos confirmados, confirmados para a Covid, muitos casos confirmados também em óbito para a Covid. Então, essa movimentação dentro do município, de pessoas chegando de fora, pessoas saindo, contribuiu muito. A gente acredita que contribuiu muito para que houvesse esse aumento significativo de casos confirmados para a Covid-19. Um canteiro de obras com muita gente próxima, vinda de diferentes estados, o resultado se traduz em números. É, faltou talvez um controle no canteiro e até esse vai e vem de pessoas lá em seu arco verde, repito, perto da divisa com o estado da Bahia. E também próximo a Pernambuco, que foi um estado que enfrentou a situação bastante complicada também, Joel.